E de Gustavo Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Cantador Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou de um só E de Gustavo Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que marcam Um sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Cantador Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou de um só E de Gustavo E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri